Sim, é isso mesmo A série de Thresh Pack vai voltar Toda essa galera Todinha aí, essa galera da lixarada Vai voltar, como por exemplo Doutor Coxinha O, como é que chama? Doutorado em Medicina Doutor Curandeiro Médico formado em Doutorado em Medicina Esses dois Bot-Bots aqui vão fazer Parte da série, você vai ver por que Quando eu voltar a fazer série Eu vou fazer esse cenário também Porque aqui a coisa não tá legal no momento Esse cara aqui vai aparecer na série hoje Tchau O que quiser, eu vou tentar fazer um Thresh Pack na Cozinha 3 Não, era um quarto, é? Ah, não lembro se era o 3 ou o 4 que tá faltando Mas enfim, é Vai voltar vídeo de Recreio e de Thresh Pack Então se prepare, vai ser o bicho, hein?